Oi pessoal, tudo bom? Vamos lá que agora eu vou ensinar a fazer um suco de uva caseiro. Vocês vão precisar de uva, uma panela e água. Vocês vão pegar a uva e vão tirar ela do talo. Vão colocar na panela a quantidade de uva que vocês quiserem. Daí, com a mão bem limpa, vocês vão machucar toda essa uva com a mão bem limpa. Até ficar desse jeito. Não importa se tiver caroço, não tem problema. O importante é que vocês machuquem toda ela. Ela vai soltar um caldo. Daí, vocês vão pegar a água e vão adicionar a uva até que a água cubra toda a uva. Desse jeito. Quando vocês fizerem isso, vocês vão levar a uva ao fogo. Ao fogo médio, até ela começar a ferver. Após ferver, vocês baixam o fogo e deixam por mais 10 minutos a uva lá cozinhando. Depois disso, vai ficar desse jeito aí. O suco vai ficar muito forte e bem apurado. Então, vocês vão retirar do fogo e vai esperar o líquido esfriar. Após esfriar, vocês vão precisar de uma peneira, na qual você vai separar a uva do todo o caldo. E vai ficar assim, ó. Ficando assim, vocês podem utilizar isso para fazer geleia ou outras coisas. Então, vai separar o suco da uva. O suco aqui está bem concentrado. Vocês podem colocar mais água e adicionar açúcar, se for da sua preferência ou a gosto. Depois, o suco está pronto para beber. Fácil assim. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, se inscreve no canal e curte aí embaixo. Até logo!